Podia vir mais um... mais uma aguinha. Isso, garoto! Let's go! Oito de vida e um sonho! Meu Deus, essa cobra! Mamei, pô. Mamei, pô. Nossa, o que aconteceu? Deu tudo errado! Meu Deus! Deu tudo errado, não empatou ainda. Esse bloco aqui é o seguinte, vale um peixe voador na mesa apenas um, tá? Se tiver na batalha, mais duas de experiência, ativa duas vezes por turno e águia. Beleza, esse é o desafio. Só vale um peixe voador e águia. Não joga nada na mesa agora, procura três pets igual, junta no turno três pra tentar achar o peixe voador mais cedo. E fé em God, rapaziadinha. Fé em God, mano. É, pelo visto. Pelo visto. Meu canal do YouTube é massa! Meu pai, se tenta anos, às vezes assiste comigo e acha engraçado. Que da hora, mano. Obrigado pela moral, velho. Tem que fazer o esquema do mico, pô. Tentar achar o porquinho da Índia na próxima. Bait, né, mano? Armini é bait, pô. Isso aqui é bom. Quem já achou já pode juntar aí, mano. Vou juntar no próximo, provavelmente. Se eu não achar mais nenhuma coisa. O rapaziadinha do YouTube já vai deixando o like. Eita! Não fala isso, nenenzinho. É pisado aqui. Tá bom, mas descoberta humilde, né? É só uma que eu preciso, né, mano? Ai, peixe errado. Espegazinho. Azul espiga. Fuck me. Você tá virado. Virado no giraias, se for, né, bebê? Eu vou achar o meu peixe voador aqui agora. Eu não sei vocês. Eu não sei vocês, rapaziadinha. Mas devo de achar mesmo, né, cara? Tá cheio. Nice. Nice! Pelo menos um, né, velho? Ai. É, o jeito é o quê? Botar um pepinão aqui, né? É, pra quem for fazer um level... Dar um level up no peixe voador, só vai de um peixe voador na mesa, hein, rapaziada? Lembrando, só apenas um, hein? Nice. Eu acho que funcionar duas vezes por um deixa ele muito limitado. Que isso, mano? Um bebezinho pobre champíssimo, pô. Um bebezinho pobre champíssimo, pô. Ah, pra conseguir mais um XP aqui. Tá, veio disso aqui, né? Veio de uma fonte não muito confiável, mas tudo bem. Se viar a água mais cedo, pra mim é bom. Pra tu não jogar o chocolate fora, não precisa colocar a água level 2. Só na metade nocauteado vai vir a nível 3. Bebezinho. O bom da água level 3 é por causa do mushroom. Ok. Ok, ok. Pog chimps. Pog chimps, eu vi aquela águia zona. Mano, agora. Ok. Pelo menos eu vou dar um buff nela aqui, né, mano? Pode deixar ela level 3 agora, mas eu vou procurar a águia primeiro. Porque a águia vai dar uma vantagem boa, tá ligado? Ela no level 2 ativa 3 vezes. No level 3, 4 vezes, tá ligado? Pelo menos. É que 6 de XP 4 vezes é muita coisa, né? É brabo isso. Ai! É, não tem 20... Não tem 20 de vida que tanque... Trayhardão, né, mano? Não tem 20 de vida que tanque os bebês Trayhard, pô. Não tem como, velho. Pode botar 30 vida, filho. Achei uma águia aqui, pelo menos. Tomara que eu não perca mais vida, mano. Podia ser sempre 4 XP mais 2, 4, 6 vezes, é? Ah, e talvez se fosse melhor mesmo. Só comprar a batata na loja aí, bebê. Tá, bom empate. Bom empate. Bom empate. Agora posso botar o chocolate aqui, né? Queria mais águia, mas tudo bem. Queria mais águia, mas tudo bem, meném. Devagar e sempre. 8 de vida já. É, bebezinho. E deve ter gente com 20 aqui ainda, né? Sempre assim, mano. Sabe que tem limite de turno? Hum... Acho que não tem limite de turno não, eu acho. Tem limite por round, né, mano? Acho que o máximo de... Ele pode ficar rolando há 30 minutos. Podia vir mais um... Mais uma águia. Isso, garoto. Let's go! 8 de vida e um sonho. 8 de vida. E apenas um sonho. Ah, o cara botou o cocô. Ah, mas Java é bom. Java carrega. Nice. Do Java é o melhor mesmo, né, cara? Incrível, mano, é? O Java é o melhor, mané. Holy! Isso aqui é bom também. Isso aqui é bom também. Beleza. Eu rolei com o Feren, né? Tem que se vier o Java pra ele aqui, mané. Tem chance do cara virar ainda. Mas não veio. GG, pô. Ah... Eu posso fazer assim, ó. Pirula? Onde é que vem o mamutão, né? Vai que vem o mamutão, né? Vai. Agora é pra bufar a mesa, né? Já morreu. É, f... Tem que estabilizar agora. Do menos é com 20 de vida. Full águia. Dói demais, mano. Cadê as águias? O bichão daí tá grande, hein? Uh! Preciso fazer level 2 isso aqui, mano. Oh my God! Agora vem o mamutão, né? Desgraça. Agora vem o mamutão, né? Essa desgraça. Tá mais uma águia. Sushi, não. Procurar a pirula. Beleza. Tem que estar level 2 porque tá... Tá fazendo esse teste na mesa aqui, mané. Pestivador é uma alpaca com um peru. Só que nerfado e não funciona no lobby. Tipo isso, mano. Tomate... Tomate não vai matar o pestivador dos caras. Nem ferrando, mano. Só se o Tomate desce 50 de dano. Hum... Tá level 2 pelo menos o dele, hein? Meu Deus! Essa cobra! Mamei, pô. Mamei, pô. Uh! Mieu! Amigo. É, rapaziadinha. Não está sendo fácil, viu? Tá, pelo menos duas águias de 2 ajuda, mané. Põe a águia level 2 na frente. Não tem necessidade porque isso aqui deixa level 3 já, mané. Deixa o... Olha lá, deixa level 3, ó. Hum... Ok. Estou no jogo ainda, hein? Estou no jogo ainda, hein? Mais um level 2 aqui. Mais um mamutão. Agora... Agora é partir para o level 3, né? Ah... Eu estou ficando maluco. Se bem que ela é level 3, é melhor porque o summon vem... Com status 3x, né, mano? E esse voador pós-duff ainda está bom? Espero que tenha respondido. Tapizinho. Bagulho, havia um Ptera. Um Ptera e um Java, mané. Um Ptera e o Java de Dream, pô. Vou achar o level 3 aqui, né, de querer. Pirula ajuda. Dois pirulas ajuda demais. Dá para... Dá para apelar os dois mamutes aqui, né? Ah, o peixe voador... Ele tem o valor dele. Não vou mentir, né, mano? No pack golden com uma beluga? Olha aí. Uma beluga com uma enrala dentro? Eita! Interessante, né, mano? Vai que cede. Já pensou se ativa esse bebezinho, mano? Hum, deu já para ele. Amei. Hum, não deu bom, né? Deu bom, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. Muito bem, muito. Já toma-te. Já toma-te. Já toma-te. Esse aqui é bom, esse aqui é buff. Tá, vamos para a faixa mesa, né, mané? Tomate. Tomate não ajuda, pô. Não, mano. Eu não matei mamute, eu botei ele para dormir, mano. Tá? Kill there. Esse barco da montanha veio poderosa, né, mané? Nossa, o que aconteceu? Deu tudo errado. Meu Deus! Deu tudo errado, não empatou ainda. Relive do abacaxi. Abacaxi que é o bom, né, mané? Ninguém troca, eu vou trocar, pô. Pã, 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 pã. Ah, deixa eu esquecer de 50 de vida, né? Primeiro, eu acho. Chocolatão é bom. Mas o Chocolatão é bom. Os doguinhos fugitivos. Hum, veio já para ele. Veio para mim também. Ok. Ok. Level 3 é bom. Vou tentar fazer outro level 3 aqui, né? De cria. Beleza, bebê. Vou botar coxinha nesse bebê aqui. Frisar esse neném. E é isso. Salve, Batatão. Manda um salve aí para meu sogro que te assiste aqui comigo. Rafinha, estou aqui no Rego. Suas livres são as melhores. Valeu, Rogério. Vou pegar para os 4 meses. Estamos juntos, meu querido. Spider. Opa, tigrinha é bom. Ah, mas não... O baga da montanha é bom que mata vários sumos. Nossa, essa cobra. Fuck! Nossa, velho. Esse bebezinho... Holy... Bebezinho, pogra e champô, mano. Estou quase botando um cogumelo aqui para... Sei lá. Desempate, talvez. Cobra é muito chato, mané. Faz o peixe, level 3. Já está level 3 já no neném. Cobra, para mim. Bom, um veio já para ele. Meu Deus, dois javas. Três javas. Que azar! Que azar! Que azar! Que azar! Meu amigo! Dois de vida e um sonho, mané. Kill there. Tigrinha é bom. Mamutão. Peixe gato é o piorzinho, né? Nossa, velho, cobre ele. Ai! Meu amigo! Eu acho que para mim é F, hein, rapaziada. Estou achando que para mim é F, hein, rapaziadzinha. Estou achando que para mim é F, hein? É, rapaziadinha. Eu botei mais uma área ali para você dar uma poga e champanze a mais, né, cara? Tá, tá com o level 3 ali, né? Tá na vantagem. O bagulho é o Java, mané. Tem que vir o Java para mim, pô. Ou a cobra atrás. Eita! A cobra atrás? Não, 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 não. Meu amigo! É, rapaziadinha. Se alguém achou que ia ser fácil, não é fácil não, neném. Achou que ia ser fácil? Não é fácil não, neném. Ah, não dá espaço aqui. Esse é o problema, né, mané? Perdeu a águia 3 porque colocou essa nova. É, eu guardo a ativação do peixe, pelo menos. Estou depressiva sozinha. Espera aí, Robertia. Sem depressão agora. Estamos na partida insana. Guarda a sua depressão. Spider. Bom. Será que eu boto o level 3 na frente? Não, né? Ai, viu? Já vai para ele! Fuck! Espatou, eu acho. Fuck! Salve, salve, rapaziadinha do YouTube. Muito obrigado por assistir. Se inscreve e dá um like. Que... 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 Que...